Olá, Beauty Fettes! Bem-vindas ao canal! E hoje eu já trago mais vídeos de comprinhas que eu sei que vocês adoram, que vocês curtem muito. Inclusive, já comece dando seu like aqui, já se inscreva no canal e comece a me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, é laisbeautifuloficial e curta também bastante a nossa página lá no Facebook, barra beautiful. É só procurar no campo de busca que você vai encontrar e se embora para as comprinhas. Lembrando que eu estou em uma fase, assim, de sair um pouco do comum, sabe? Me renovar, me desafiar. E também eu estou descobrindo alguns estilos que eu estou me identificando, que eu estou gostando, algo, assim, fora do comum. Então, eu espero que vocês gostem. Alguns teve promoções, outros sonham machadíssimo e vamos embora para esse vídeo de comprinhas. Vou começar primeiro com o vídeo de comprinhas. Depois eu vou mostrar o de recebidos, de algumas coisinhas que eu ganhei, de umas amigas, que ela desapegou. Inclusive, se vocês quiserem me deixar, se quiserem me dar algum presente, alguma coisa, pode conversar comigo lá no direct. Eu vou amar receber e vou amar compartilhar aqui também no YouTube com vocês, para as Beauty Fettes. Gente, chega de falar, vamos embora, Laís. Eu sou uma pessoa, assim, ficando viciada em sapatos. Gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou amando essa vibe de sapatos diferentes, sapatos, sabe? Nada normais. E eu comprei esse oxford, que eu estava apaixonadíssima. Ele é meio dourado, sabe? Com essa plataforma aqui, branca, com parecendo madeira, mas não é tipo um borrachado. E ele é lindo. Eu encontrei esse oxford na lojinha lá no centro, do lado da Galeria Ouvidor. A loja chama Rafa's, eu acho que é isso. E estava tudo com promoção de R$39,90. Você precisa? Não, você não precisa. Mas você compra, porque estava barato. E é muito lindo, está super na moda, né? Eu acho que vale super a pena investir em um oxford. E tem gente que tem medo de usar, né? Eu encontrei vários estilos de formas de usar com ele. Com look monocromático, com uma saia, com uma t-shirt. Enfim, gente, o que eu mais tenho é a ideia para usar com esse oxford. Eu acho que valeu super a pena o investimento. Se você é aqui de BH, eu acho que você encontra ainda. Eu faço, no caso, R$39,00. Do lado da Galeria Ouvidor, só que do outro lado, sabe? Perto da Avenida Paraná, uma coisa assim do tipo. Eu não conheço muito, mas eu estou andando por ali pelo centro e já estou descobrindo muitas coisas boas. Então, eu acho que você encontra. A loja está toda por o preço de R$39,90. Eu acho que uma semana depois que eu comprei esse sapato foi tudo para R$29,00. São sapatos ótimos, de excelente marca. E no caso ela me falou, Laís leva a Rafa dessa marca aqui. Porque ele estava de R$189,00 e eu comprei de R$39,90. Gente, eu acho que vocês já até me viram, né? Num blog, num casamento que eu fui. Essa saia linda, maravilhosa. Toda floral, eu comprei ela nas lojas C&A. Não foi barato porque o tecido é bem fininho. Na minha opinião, ela foi R$89,90. R$90,00, né? E aí eu estava super precisando de algo assim, de diferente. Porque eu não tenho hábito de sair e nem blusinha para casamento. Mas eu encontrei ela, gostei da proposta. E é linda. E o mais engraçado, muita gente comprou também essa saia. Mas eu não li com isso, não. O bom é que ela tem essa estampa floral com um fundo mais escuro, um fundo bem azul assim. E está super na moda, vai super usar. E eu amei. Vocês encontram ainda nas lojas C&A, tá? Tudo isso aqui vocês vão encontrar. E pra começar a jogada, fui nas lojas Marisa. Tá com uma oferta muito bacana. 3 jeans, por assim, você compra 2 jeans e um sai de graça. O mais barato sai de graça. Engraçado, porque eu sou aquele tipo de pessoa que não tinha calça jeans. Como assim, Laís, não tem calça jeans? Não tinha, gente. Não tinha, gente. A louca que não tinha calça jeans. Encontrei essa calça jeans maravilhosa. Só fiquei triste comigo mesmo, porque eu pensei que eu estava vestindo 42 e era 44. Não sei, depende de alguma forma. Os 42 cabem, outros 44 cabem. Vai entender. Linda, gente. Gente, essa calça pré, ela é linda, com esse azul bem assim, de pessoas que trabalham na Copaz e tal. A barra dela é assim. Aí tem essa abertura aqui. E ela é bem longa, bem bonita. Atrás dela é assim. Tem esses dois bolsos. Número 44. Ai, que horror, Laís. Como tem gordura, é tanto? E aí, mas ela não ficou apertada. Ela ficou um apertado meio frouxo, sabe? Algo assim, confortável. E eu achei linda ela. Vocês ainda encontram qual foi o valor dela? R$ 79,90. Ela estava de R$ 79,90, só que quando eu fui passar no caixa, ela foi pra R$ 69,00 e ela foi a peça que saiu de graça. Porque, no caso, eu comprei e paguei só essa blusinha aqui. Ó, que linda. Ela é toda ciganinha. Aí ela tem essa manga assim. Com esses babados, que tá super na moda babados. E essa parte de baixo dela tem babados também. Então, essa ciganinha no corpo, ela fica linda e dá pra entender. E o valor dela foi de R$ 79,95. Deixa eu ver pra mostrar pra vocês. Vocês ainda encontram ela desse valor, tá? Número 42. Eu devia ter P40. Ela ficou um pouquinho frouxa. Essa eu paguei R$ 79,95. E uma outra calça. Já tô até me imaginando com ela. Sério, gente. Eu não achei nenhuma calça de... Até eu tinha. Mas tava bem sem graça. Assim, bem velhinha, sabe? Comprei também essa outra calça aqui. No caso, foi essa calça e aquela blusa que eu mostrei pra vocês. Paguei só as duas peças. E aquela calça flare, ela saiu de graça. O preço mais barato, ela ficou de graça. E ela tem esses detalhezinhos, sabe? Ela é bem cigarrete, assim. As pernas são bem apertadinhas. Eu amei demais. A cor dela é linda também, né? Você dá o chato. O bumbum dela é assim também. Uma lavagem super discreta. Eu amei. Tava mega precisando. E ela é linda. Quanto foi ela, gente? Deixa eu contar pra vocês. R$ 89,90. E aí eu paguei ela e a blusa. E aquela outra calça saiu de graça. Andando pelo shopping, nas lojas Riachuelo. E encontrei essa blusa rosinha. Se vocês já me viram usando no casamento, eu usei ela junto com aquela saia floral. Ela também tem essa manguinha félia, assim, cheia de babados. Pinta super em alta, gente. Vale super a pena investir. E aí na parte de cima, de baixo também, ela tem babadoszinhos, assim, que eu coloquei dentro da saia e mandei pra vocês verem. E ela é assim, ó. Toda simples. Eu acho que eu comprei ela na Riachuelo. De... Vocês conseguem ver? Não, porque o fundo é vermelho. De R$ 59,90. Eu acho que vale super a pena, porque o pano é bem molinho, sabe? E é super gostoso. E, inclusive, eu andando pelo shopping novamente, eu estava mega precisando de perfume, gente. Pensa em uma pessoa que não entende nada de perfume. E que não tinha perfume. Também não sentia falta. Mas eu estou sim, não. Pelo amor de Deus, Aísa. Vamos acordar, né? Comprei esse perfume maravilhoso. Muito cheiroso. Fiorusse Tentacion Paris. Ele é lindo. Tem um formato tipo da maçã da Apple, sabe? E é lindo. E... Muito cheiroso. Até pra gravar vídeo eu passei com... Sua louca. Eu comprei também... Ai, como ele é gostoso. Um outro perfume... Ah, o preço dele... Eu acho que é R$ 52,00. Eu acho que os perfumes da Rene... Comprei nas lojas Rene. São muito baratos. Valem super a pena. E são cheirosos. Pra quem gosta de perfume importado, lá também tem esse. Esse não é importado, não. Mas é cheiroso, é gostoso. É um cheirinho assim, agradável. E eu gostei. Comprei esse também. Inclusive, acho que eu vou deixar ele pra fazer umas surpresas pra vocês. Pra quando atingir mil inscritos aqui. Não sei. Vou pensar. Já começa se inscrevendo. Já começa comentando aqui embaixo. E ele é muito cheiroso. Eu não vou abrir agora. Porque talvez eu faça uma surpresa pra vocês. Não sei. Pensa que vocês estão merecendo ou não. E aí, ele é muito cheirosinho. Ele é bem pequenininho assim. Chama Miss Rose. E Paris também, né? Não é não. É... Filtonder. Não sei. Mas ele é muito cheiroso. E amei demais. Coisa... Ah, tá. Lá também tava de promoção. Isso aqui é uma dica pras amigas que são casadinhas, que namoram, que são noivas. Gente, meu esposo sempre namorava esse perfume. Muito gostoso. Antônio Bandeiras. Ele... Como é que é? The Golden Secret. Não sei como é que fala. Mas ele é muito cheiroso. Tava de promoção. Tipo... Ah, tá. Esse daqui tava de 49, 44. Não sei. Já esse daqui... Não sei porquê. Coisa de homem é tudo mais caro, né? Mas, assim, eu fiz uma surpresa pra ele. Eu fui lá comprar pra mim. E como eu vi que ele tava sempre namorando perfume, nunca trazia. Eu fui e comprei pra ele. Ele é merecedor, né? E aí, ele é... Acho que é um cortado. Não sei. Olha que lindo. Tem de 100ml e de 200. Tipo assim, de 100ml, a diferença de 200 era só 10 reais. Então, eu preferi trazer o de 200. O cheiro é maravilhoso. É a cara do Nicolas. É esse daqui. Eu acho que ele custou 169. Valeu super a pena. O Nicolas super ficou feliz. E o cheiro é super agradável. Estou super na vibe de esmaltes neutros, gente. Esse lindo aqui que eu usei, inclusive. Rosa açaí da Dylos Nut. Dessa linha aqui. É muito lindo. Comprei de promoção nas drogarias da Araújo. Ele tava tipo... 4,95. Porque geralmente eles custam 12, 9 reais, né? E esse lindo aqui, caramelo também. Já tem foto lá no Instagram. Lindo. É um marrom. Bem assim, clássico. Bem nude. Inclusive, tô precisando, né? Amiga, passar na minha unha. E esse DNA aqui, que é a cor dele. Chama... É... Rony. Lindo. Maravilhoso. Podem investir em esmalte nudes, em tons pastéis. Que tá super na moda. Eu acho que de comprinhas foram essas. Agora a gente vai pros recebidos. Presentinhos assim das amigas que a gente ganha. Gosto de compartilhar com vocês. E elas ficam super felizes. Ganhei da minha amiga Claudinha, que vocês já conhecem. Ela está quase sempre aqui. Essa máscara super famosa que tá sendo vendida por aí. E aí, não usei até hoje. Uma que eu queria mostrar pra vocês e duas que eu queria acabar com aquelas. Nem abrir, nem vou abrir também. Ela tem duas... Deixa eu... Vamos abrir o tempo. Ela tem duas formas, sabe? Duas formas de passar. Que é essa daqui. Os cílios ficam maravilhosos. Ficam muito lindos. O cheirinho é agradável. A Claudinha usa isso aqui. Os cílios dela. Parece que ela colocou os cílios cortiços. E tem essa forma aqui. Eu acho que é pra deixar mais definido. Não sei. Mas tem muita gente usando. Muita gente falando dessa máscara. Ela comprou no centro. Como eu recebi, dizia, não sei o valor. Mas eu super amei. Super fiquei feliz. Tô doida pra usar. Vou esperar as minhas acabarem. Pra eu usar também. Ela é aquele tipo de pessoa que é cheia das maquiagens. Não usa tudo. Não sei porquê. Te dá um corpo. Claudinha. Mas ela me deu. Essas sombras aqui. Macra e lã. Olha que lindas. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha que linda, gente. Elas são em 3D. Ixi. Tão linda pra fazer umas maquiagens assim. Houve um pequeno acidente aqui. Mas tudo bem. Elas são lindas pra gente fazer maquiagem. Sabe? Essas cores neutras assim. Eu amei demais. Claudinha, muito obrigada. Gente, olha que cores lindas. Inclusive, já fiz até um vídeo de make. Ensinando a usar essas cores neutras assim. São lindas demais, hein? Amiga, muito obrigada. Gostei demais. Viu, gente? Amei. Amei a presente. Adoro. Adoro, 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 adoro. Ah, tá. Sabe a Natália? Aquela que casou que eu gravei. Vlog do chá. Vlog do casamento. Ela me deu esse sapatinho preto. Ela tava dando uma linda assim no guarda-roupa dela. E ela foi e me deu também. Super básico, mas super confortável. Super lindo. Também ela me deu essas sandálias lindas. Super modernas. Super cara de, assim, de casamento, sabe? Linda demais, avisando. Eu acho que eu vou usar ela, inclusive, no próximo casamento que eu fui, em novembro. Inclusive, eu vou levar vocês. Tudo é inclusivo agora, né? E aí, ela é linda, gente. Ela é bem salto baixinho, assim, sabe? E aí, ela me deu a numeração 38. Super confortável. Super linda. Nath, muito obrigada. Amei demais. Eu acho que acabou. Acabou. Enfim, esse foi o vídeo de comprinhas, de mimos, de recebidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser me dar algum presentinho, é só conversar comigo lá no Instagram. La is beautiful, oficial, pelo direct. Se você quiser me mandar alguma coisinha, eu vou mostrar aqui em vídeos. E vou falar de você. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Curtam bastante. Comentem aqui embaixo quais foram as comprinhas que vocês mais gostaram, que vocês mais gostaram do vídeo. Vocês curtindo, vocês me deixam saber se vocês gostam de vídeos, sim ou não. Comentem bastante, tá bem? Compartilhem com as amigas. Fala com elas as promoções, as novidades. Um beijo e tchau, tchau.